Agora, bom, chegou aquele momento que a gente gosta, porque sexta-feira, a sexta-feira a gente precisa cuidar do nosso coração ainda mais, né? Pra recordar como foi a semana, saber do que nós estamos vivendo no dia de hoje. E por isso vem ele, com todo carinho, tranquilidade, gentileza. É ele, Padre Vinícius, com histórias de um missionário. Padre, sua bênção, bem-vindo. Deus abençoe você, Jéssica, e todos que se fazem presentes aqui no nosso estúdio, você que está em casa nos acompanhando. Amém, amém, nós ficamos felizes. Sexta-feira já chegou, graças a Deus. E hoje, uma sexta-feira muito importante, 20 de novembro, uma data que nós precisamos cuidar bem do nosso coração e ter consciência pra acolher todos os nossos irmãos. É, 20 de novembro realmente é uma data muito especial, muito particular, né? Principalmente para nós, povo brasileiro, porque nós fazemos memória da maior representatividade afro-brasileira, zumbi de Palmares. E poder celebrar a consciência negra é exatamente isso. É recordar, é reconhecer que o povo negro teve no passado e continua tendo, nos dias atuais, um valor e uma grande contribuição que tem dado para a edificação da sociedade brasileira. Entende? Então, celebrar a consciência negra é reconhecer o que os negros fizeram ontem e o que continuam fazendo hoje para alavancar, né? Esse grande país chamado Brasil, que é, depois do continente africano, é o que tem o maior número de negros. E aí, eu vou fazer o convite especial, né? Pra você. Tá aparecendo aqui na tela o QR Code, que você pode apontar o seu celular e você vai, então, ouvir um pouco mais sobre essa história toda com o Padre Vinícius. Não é porque foi um conteúdo preparado pela nossa família dos devotos. Ou, então, acesse a 12.com barra revista e você vai ter acesso, também, a esse conteúdo. Conteúdo estendido, assim nós falamos. Pra você saber mais, pra pensar um pouco mais sobre o assunto, pra mandar para os jovens, mostrar para as crianças, conversar em casa, não é? É importante tratar sobre todos os assuntos em família, não é, Padre? É, é fundamental. Esses assuntos, sobretudo indigestos, que eu chamo, por exemplo, racismo, preconceito, xenofobia, ou qualquer outro pensamento, postura ou visão que possa excluir o outro diferente, por mais indigestos que esses assuntos possam ser, eles precisam ser tratados na família, na escola, na fábrica, nos meios de comunicação, em todos os lugares que seja possível dar um não a todo e qualquer tipo de preconceito, nós devemos usar. É verdade, e aqui no nosso Brasil, a gente sabe que, infelizmente, ainda existe, não é? Apesar que todos nós temos um pouco do sangue negro, não é, que rola aqui, olha, no nosso corpo, porque nós vamos puxando a história, nós sabemos que temos sim a nossa raça, né? O nosso povo tem essa miscigenação. Isso é muito bonito de recordar. O povo brasileiro é um povo diversificado, digamos assim, ou até um povo especial, né? Ele é configurado na sua etnia por várias outras raças, né? Tem um emaranhado de cultura, de tradições, de costumes, e essas coisas diferentes são muito bonitas, né? É isso que faz do povo brasileiro ser um povo maravilhoso que é, um povo lindo que é, por causa dessa mistura, né? Infelizmente, nós estamos sobre o mito da democracia racial e esse mito, infelizmente, nos faz entender que nós vivemos harmonicamente entre brancos e negros e passa uma ideia que no Brasil não tem confrontos raciais entre brancos e negros. E aí há também uma negativa desta data, né, Padre Vinícius? Muitas pessoas falam, né? Ah, não tem necessidade de ter um dia para a consciência negra porque isso não existe, querendo anular o preconceito entre nós, né? É, infelizmente, isso acontece. Se nós tivéssemos consciência humana, com certeza nós não precisaríamos de uma data como essa do dia de hoje que nós estamos comemorando. Se tivéssemos consciência humana. Mas porque não temos consciência humana, nós temos que ter uma data para tratar das questões que dizem respeito diretamente aos negros, nós temos que ter uma data para tratar especificamente das questões das mulheres, das crianças, dos idosos, e aí vai. Exatamente porque não temos consciência humana. Oxalá, se um dia toda a humanidade, principalmente a brasileira, adquira a consciência humana, para a gente não ter que especificar uma data. Mas enquanto esse dia não chega, nós precisamos de datas como esta para fazer as pessoas lembrarem e modificarem os seus comportamentos. Existe na cabeça do Senhor algum apontamento que seria como que a raiz desse problema, as pessoas deixaram de cumprir os mandamentos de Deus, e por isso tantos problemas existem na sociedade. Não é amar o próximo como a ti mesmo, enfim. Tantas coisas nós falamos e nós notamos que a gente fala muito, né? Sempre muito da boca para fora, né? Porque ninguém se diz assim preconceituoso, né? Você aponta o outro, mas de repente você está vivendo realmente o preconceito. A palavra de Deus, ela sempre nos adverte sobre a importância de nos acolhermos como irmãos e irmãs, apesar das diferenças. Se você pega, por exemplo, o Antigo Testamento, você vai ver várias vezes a expressão assim, não maltrate o estrangeiro. O estrangeiro é todo aquele que não é judeu, que é diferente. Se você pega o Novo Testamento, você vai ver Jesus conversando com as minorias, com as crianças, com as mulheres, com aquelas pessoas que estavam fora do centro das atenções. Então, a palavra de Deus, ela rejeita todo e qualquer tipo de preconceito. A proposta de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é que nós nos acolhamos e nos respeitemos como irmãos e irmãs, apesar das nossas diferenças. É verdade. Agora, hoje o senhor preparou uma história especial? Claro, né, gente? É o que nós esperamos aqui sempre. Quando eu fui comunicado sobre a data de hoje, eu pensei em produzir alguma coisa para ajudar todos nós a refletirmos um pouco sobre o racismo, sobre o preconceito, sobre o fascismo, essas coisas que, infelizmente, são ruins e voltam com muita força nos dias atuais. E foi aí que eu me deparei com a Bia Ferreira, um texto dela, uma produção dela, e também do Mano Brau. E é o que eu vou recitar aqui, esse texto, que se chama Diga Não. Diga Não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não à polícia racista, diga não a essa miscigenação fascista, diga não ao genocídio do meu povo preto, diga não, não fica só assistindo, muita gente chora enquanto você está rindo. Diga não, diga não, diga não. A carne mais barata do mercado é minha carne negra, a carne mais barata do mercado é minha carne negra, a carne mais barata do mercado é minha carne negra, minha carne, minha carne, minha carne, minha carne negra é a carne mais barata do mercado. Diga Não. Diga Não. Diga Não. Diga Não ao racismo, diga Não ao preconceito, diga Não à polícia racista, diga Não a essa militarização fascista, diga Não ao genocídio do meu povo preto, diga Não, Não fica só assistindo, muita gente chora, meu irmão, enquanto você está rindo. Diga Não. Zumbi, zumbi, herói dos palmares, sim, teu canto por comunhão ainda vive no coração. E nesta dança feita a esperança, o negro se faz lugar para a nova manhã raiar. Fraternidade, terra ideal, luta por este chão, paz, justiça, libertação. Zumbi, 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 tens vidas mil, retrato do meu Brasil. Zumbi, 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 herói dos palmares, sim, teu canto por comunhão, ainda vive no coração. E nesta dança feita a esperança, o negro se faz lugar para a nova manhã raiar. fraternidade, fraternidade, terra ideal, luta por este chão, paz, justiça, libertação. Zumbi, 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 tens vidas mil, retrato do meu Brasil. Zumbi, 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 zumbi. que canção linda, diga não ao racismo, não é? Diga sim a comunhão, somos todos irmãos. Obrigada mais uma vez, padre, o senhor me emocionou muito, acredito que emocionou muito dos que estão em casa, porque, infelizmente, nós ainda vivemos essa realidade, mas, enquanto nós batalharmos, nós todos juntos, nós vamos construir uma sociedade mais justa. Eu creio que sim. Quanto mais nós debruçarmos sobre esses assuntos, melhor. Mais nós conseguiremos compreender que o valor e riqueza existem também nos negros e negras deste nosso querido Brasil. Toda vida é dom de Deus. Toda vida é dom de Deus. Verdade, nós aqui na Rede Aparecida de Comunicação somos a favor da vida, batalhamos pela vida, batalhamos pela comunhão. Por isso, você pode ligar aqui, viu, sempre, pode participar conosco, pode oferecer todo o conteúdo da Rede Aparecida de Comunicação para a sua família, pode indicar para as pessoas. Essa é a nossa bandeira, né? Essa é a nossa batalha, sempre, pela vida que é presente de Deus para nós. obrigada mais uma vez, Padre. Amém. Eu gostaria de me despedir de todos que estão aqui no estúdio, todos vocês que estão nos acompanhando, com uma saudação, um axé, e o axé significa tudo aquilo que eu tenho de bom que eu te ofereço. Amém. Viva Zumbi de Palmares! Nossas palmas aqui, todo o nosso carinho, todo o nosso amor.